Um produto como o Uno só poderia ser lançado realmente com todas as comunidades e fundamentalmente com os internautas. Para você ter uma ideia, antes do lançamento, foram mais, nos últimos seis meses, mais de um milhão de fotografias publicadas do Novo Uno nos mais diversos veículos, jornais, revistas, blogs, as redes sociais. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti My name is John Wexler, I'm the co-founder and president of Formspring. We created Formspring.me effectively to give people a chance to get closer to one another. That can be family, it can be friends, it can also be brands that want to get closer with their customers. We did not envision such a wide-scale use of Formspring to create the world's largest press event, but we were very excited to see that happen. We know that brands and the consumers are going to find new and unique ways to use our product, and it was very rewarding to see something like this come along, to see the brand come up with such an innovative use of the product. And it was very rewarding, quite frankly, to see it put to use in such a productive way. So yeah, it was very exciting for us. Thanks for listening. Welcome. Welcome. We're welcome. Transcrição e Legendas Pedro Negri Quando a gente pensou a ação do FarmSpring, foi um jeito de trazer todo mundo que está interessado, todo mundo que quer conversar, que quer dialogar conosco, para participar dessa estratégia de comunicação e para participar conosco do lançamento. Eu acho que nunca na história da indústria automotiva brasileira a gente viu um carro ser tão falado, um carro ser tão comentado, tantas informações, o que mostra, no fim das contas, que o domínio da comunicação, o domínio da informação não está mais na nossa mão, ou pelo menos não está da maneira que a gente sempre estruturou. Está começando neste momento a maior entrevista coletiva do mundo, que é o nosso propósito aqui com a tecnologia do FarmSpring, que é uma rede social específica para perguntas e respostas, e pela primeira vez ela está sendo utilizada com essa finalidade. Essa iniciativa da Fiat democratiza bastante a informação e o relacionamento da empresa com o mercado. Muitas empresas, inclusive no setor automotivo, hoje, definem que estão saindo da mídia impressa para a mídia digital e não sabem muito o que fazer. Eu acho que o extraordinário é que a Fiat já sabe o que fazer. Fiat já sabe o que fazer.